Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando E a igreja de Jesus vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo vou abraçar Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar Muitos crentes vão sumir Sem deixar explicação Carros vão desgovernar E perder a direção A igreja de Jesus Ninguém mais vai encontrar Foi arrancada daqui Já está com Jeová Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo vou abraçar Se prepare meu irmão pra com Jesus se encontrar Igreja fique ligada Jesus Cristo vem aí Fique como as prudentes Preparadas pra subir As provações desse mundo Não se dá pra comparar Com aquelas maravilhas E a glória que tem lá Vai haver festa no céu Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando Na igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banquete O noivo vou abraçar Se prepare meu irmão pra com Jesus Se encontrar Se encontrar Vai haver festa no céu E vai ter anjos voando E vai ter anjos voando O noivo vou abraçar Se prepare meu irmão pra com Jesus Se encontrar Vem festa Vem festa no céu Vem festa no céu Vem festa no céu Vem festa no céu Vem festa no céu